Joga e joga, Mago Priol Joga e joga, tropa do Priol Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente Mesmo errada ainda certa, raciocínio inteligente Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem solução Parceiro do paisão babu, não dá ponto sem nó De quem que eu tô falando é do Mago Priol É do Mago Priol É do Mago Priol Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui Joga e joga, Mago Priol Joga e joga, tropa do Priol Joga e joga, Mago Priol Joga e joga, tropa do Priol Joga e joga, Mago Priol Joga e joga, tropa do Priol Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente Mesmo errada ainda certa, raciocínio inteligente Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem a solução Vai ser do paizão babu, não dá ponto sem nome De quem que eu tô falando é do Mago Pri É do Mago Pri E eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui E eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Joga e joga, Mago Pri Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente Mesmo errada ainda certa, raciocínio inteligente Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem a solução Vai ser do paizão babu, não dá ponto sem nome De quem que eu tô falando é do Mago Pri É do Mago Pri É do Mago Pri E eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui E eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vai na mente Mesmo errada ainda certa, raciocínio inteligente Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem a solução Vai ser do paizão babu, não dá ponto sem nome De quem que eu tô falando é do Mago Pri Eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui E eu me mando, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui João Bijão, Mago Pri João Bijão, tá perdido o Pri João Bijão, mago Pri ROO E o que você está tocando?